Olha, olha a Joaninha, olha que linda, mãezinha, puxa, isso você não vai conseguir gravar, olha isso aqui, olha que coisa exuberante. É, tô jogando, aí voou, aí voou, mas voou pro figo, agora vamos lá. Olha isso aqui, Marina, ó. Cuidado só pra não quebrar, tá, Kix? Isso aqui, ó, é o figo, ó, tá vendo? Deixa ela tirar. Tira, mamãe. Pode tirar. Pode pegar ela. Você não acredita, o passarinho já começou a comer. Aí, garota. Vamos experimentar. Só um pedacinho. Você não gostou do figo? Por causa disso aqui? Você sabe o que é isso aqui? O passarinho comeu de tão gostoso que é, o passarinho comeu. Entendeu? Então, mãe, come outro lado, Kix. Peraí, mas deixa eu comer. Aí no mato, tava cheio de mato, cheio de flor. Olha essa flor. Então, esse é o começo do ano da mamá, certo? É. Com um grilinho. Com um grilo e uma flor linda. Olha isso. Jasmim pêssego é o nome dessa flor. E aí, agora você tira, né? Porque... Não precisa, ela vai conviver. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não é? Não precisa, não é? Esse aqui, não é? Esse. Olha. 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 Essa alhecha vai vir ali ou não? É. Você não acha? É, não é bom. É esse mesmo. É, não é? Obrigado.